Silas, será que você não percebe que ninguém acredita em azul? Por isso ninguém compra ação e só vai cair? Qualquer compra no momento é só perda de dinheiro, burrice. Você aumentou a posição em azul na semana passada, em 4,42 já perdeu 10% do capital hoje. Então, vou explicar numa boa. Se você olhar o vídeo do canal Operações 2023, que é 2023 porque não fechamos ainda o ano de 2024, eu geralmente faço no ano seguinte, no comecinho do ano seguinte. Então, tem um vídeo ali chamado Operações 2023. Lá tem todas as operações que eu fiz nesses últimos 7 anos de canal. 7 anos de operação, desde que eu criei meu método. E ali tem várias operações dessas, que ninguém queria, por isso que ação cai, eu sou burro, eu não tenho nenhum problema em ser burro, jumento, no curto prazo. Desde que o longo prazo seja ambipar, certo? Ambipar, Banco do Brasil, Oceanpact, por aí vai. Para mim, não tem problema nenhum ser o topeirinha no curtíssimo. E o que eu mostro lá é assim, eu entendo que para você talvez seja um negócio, ele está fazendo pela primeira vez, naquele vídeo tem todas as operações feitas no canal nesse tempo todo. São 200 e tantas operações, a gente está chegando perto de 300. Acho que no próximo ano, agora, a gente fecha próximo de 300. Quase 300 operações positivas, um ativo negativo. Acho que esse ativo deu duas operações dessas quase 300 negativas. 7 anos. Só para dizer assim, not my first rodeo, sabe? Não é meu primeiro rodeio. 7 anos, quase 300 operações positivas, duas, se não me engano, vinculadas ao Boa Vista, um ativo com duas operações negativas. O resto todo, todo positivo. A absoluta, gigantesca maioria, dessa forma. Follow on no Santos Brasil. Ninguém quer, porque follow on e blá blá blá, não sei o quê, a gente comprando, 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 comprando. Quatro meses depois, acho dinheiro. Certo? Ambipar, R$8,00. Topeira, R$10,00. E blá blá blá, comprando, comprando, comprando. Agora, R$567,00 de lucro. Minerva, R$250,00 de lucro. App Vida, R$160,00 e poucos por cento de lucro. Login, vai passar a BR do mar. Você não vê o que está fazendo. Você vai tomar na cabeça. R$45,00 em 20 dias. E assim, segue. A lista está lá. É uma lista gigantesca. Certo? Então, assim, existe aqui do canal um track record, certo? Track record, eu imagino que você sabe o que é, mas basicamente existe o histórico de eu fazendo isso sem parar 300 vezes. Isso que você falou da Azul, eu ouvi pouco tempo atrás com a Ambipar, certo? Você não está entendendo que a Ambipar nunca vai subir, blá blá, não sei o quê. Pouquíssimo tempo atrás. Certo? Quando eu estava comprando nos R$10,00. E aí, quando eu comprei nos R$10,00, caiu para R$8,00 e pouco. Então, eu já tinha perdido vários por cento. E bimba, certo? Vendemos ali. A gente zerou a posição nos R$70,00. Eu zerei baixo ainda. Nos R$70,00, ganhando 567%. Certo? Não, assim, entendo que sim, burro no curto prazo, blá blá blá, não sei o quê. Mas você deveria dar uma olhada lá na lista de operações, porque assim, não é a minha primeira vez. É consistente. Tem sete anos disso. E pode ser que dê errado. Pode ser que dê errado. Mas vamos ver. Vamos ver. Talvez, 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 eu com faculdade de economia na Fundação Estúdio Vargas do Rio de Janeiro, que é eleita constantemente a melhor faculdade de economia do Brasil, 19 anos de mercado, vários desses pelo maior banco da América Latina, um histórico de sete anos com o método que eu criei, aberto no canal. Tudo aberto. Com preço pago, data paga. Talvez, talvez, eu não seja tão trouxa assim. Mas vamos ver. Dá o longo prazo. Falaram, Ocean Pact tem um vídeo, seleções no canal, certo? Não é estranho que todo mercado esteja contra você, você não vê, blá, 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 não sei o quê. Dá uma olhada no vídeo, porque lá naquela época também. Topeira. Você é burro. Está comprando Ocean Pact a 1,86. Hoje em dia, eu acho que a galera toparia comprar Ocean Pact a 1,86. Mas dá tempo. Dá tempo. Banco do Brasil nos 28. Dá tempo. Dá tempo. Mas eu, assim, de fato, agradeço você ter jogado para mim todo esse teu conhecimento e essa capacidade de ver as coisas de uma forma muito mais clara do que eu, porque eu claramente não sei o que eu estou fazendo. De qualquer forma, assim, beijo enorme para você. E a gente, o longo prazo vai dizer. Selas, qualquer gilmento sabe que a Azul está em tendência de queda e não há mínimas chances do ativo subir agora. Quem entrar agora vai perder. Eu, aparentemente, sou o jumento que não sabe. Você entende? Eu não sei o que te dizer, Selas. Olha assim, ó. Eu te aconselho a ver o vídeo lá dos últimos sete anos. Mas, assim, eu entendo essa raiva com a minha burrice. Mas, assim, cara, infelizmente, eu sou teimoso pra caramba. Taurino, sabe como é que é? Teimoso pra caramba. Dá uma olhada lá nos últimos sete anos. Aparentemente, eu sou o jumento que não sabe, cara. Sinto muito, de verdade.